Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bota mais um vlog. Esse vlog vai ser só nesse momento. Eu já estou pronta para dormir, vesti essa jaqueta. Parece que eu vou sair, mas eu não vou sair. Eu ganhei essa jaqueta da Raquel e eu só vesti ela agora, porque essa blusa... O Luiz está acordado, o Berth também. E eu só vesti essa jaqueta porque a minha blusa de baixo está rasgada. Aí ficou linda, né? Eu estou esperando chegar um negócio que eu encomendei. Ainda estou tossindo um pouquinho, mas vai dar certo. Eu estava conversando com uma amiga, ainda agora, a Mirelle. E ela mora aqui no mesmo bar que eu. Aí ela postou uma foto nos stories do WhatsApp de um acarajé. Aí eu vi essa foto. Há muito, muito, muito tempo eu tenho essa vontade, esse sonho de comer acarajé. Olha que besteira. E eu nunca comi o acarajé. E ela postou essa foto. Aí eu disse assim, amiga, onde é que tu achou? Aí ela me deu o contato, me falou. Agora são mais de 9 horas da noite. E eu fiz o pedido, está já já chegando. Quando chegar, eu quero muito compartilhar com você, porque é a realização de um sonho. E eu quero guardar essa memória, essa lembrança. É tão bom, né? A gente realizar um sonho. Eu lembro que eu tinha muita vontade de comer sushi. Quando eu comi a primeira vez, parece que eu tinha comido a melhor coisa do mundo. Não sei se eu vou gostar do acarajé. Mas eu vou te contar quando eu comer. Estou só esperando chegar. Tomara que o entregador ache o nosso endereço, né? Se eu continuar esse vlog... Vou destacar para a Ria. Se eu continuar esse vlog, é porque deu certo. Deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar. É, se esse vlog for postado, é porque deu certo. Se você está assistindo nesse momento, aguarda aí que o acarajé está chegando. Meu cabelo está bonito, olha só. A Mirelle veio aqui rapidinho. Ela veio deixar algumas coisas para a gente. Trouxe caju. Um monte de caju. E eu mostro no outro vlog. E ela também trouxe o creme para o meu cabelo. O creme maravilhoso que o meu cabelo se deu bastante. As louças estão lavadas, olha. Louças da janta. A Belinha fez um biscoito, mas eu nem gravei. Biscoito de maisena. E agora ela está dormindo. Eu resolvi pedir o acarajé assim, de última hora. E vamos esperar chegar. Já, já eu volto. Ah, enquanto estou esperando aqui, estou esperando com o Berg e com o Luigi. Comenta aqui embaixo, deixe seu comentário de uma comida. Comenta aí uma comida que você tem muita vontade de comer, mas nunca comeu. Deixe seu comentário. Uma comida que você tem um sonho de comer, de provar, e ainda não comeu. Me conta. O Luigi está fazendo o maior bagunço aqui. Chegou! Eu vou abrir aqui para a gente ver. Então ainda não vi ainda. Espera aí. Vamos abrir. Muito bonito. Uau. Gostei. Parece gostoso. Muito cheiroso. É grande demais. Dá para comer tranquilo. Tão é disso. Parece um taco gigante. Muito cheiroso. Deixa eu tirar uma foto. Deixa eu tirar uma foto. Vamos comer, vai. Gostoso? Tá bom. Primeira garagem. Tem um gosto que eu nunca comi antes. Um ovo, né? Não, eu vou comer, vai. Você vai gravar? Vai. Sujou. Sujou. Será que eu conseguirei morder? Vai, vai morder. Hum, é muito bom. Gostoso? Uhum. Esse aqui tem o gosto de que? Você acha que tem o gosto de que? Tipo um pão. Tipo um pão. Deixa eu ver lá. É tipo um pão. Mas é muito gostoso. O camarão é top. Gostoso, né? Muito gostoso. Sim, vou comer mais nada. Vou comer. Aprovado, mãe. Muito bom. Já podemos comprar no apartamento do Acarajé. Muito recheado. Chega e sai. Aí ela pergunta se você quer com muita pimenta. Então, claro, dá pra fazer com muita pimenta. Parece gostoso de pimenta. Aí eu pedi com pouca pimenta. E dá pra gente sentir, né, Cláudia? Um pouco ou não é muito. Não tem muita pimenta? Eu não senti, não. Nem esperasse que eu comecei com muita pimenta. Eu quero provar mais. Não, tu quer comer, né? Provar, tu já provou. Hum, dá provado. Olha o torno de recheque bem baixo. Muito bom. Por 12 reais, tá ótimo. Por 12 reais. Melhor custo-benefício. Está aprovado. Bom, a boca tá queimando. Eu comi o pedaço que vai tapar. Ai, tem pimenta demais. Mas, notas finais. Eu gostei muito. Você gostou até assim. Tipo, é gostoso. Não é ruim. Mas. Mais. É uma comida que eu não comprarei de novo. Tipo assim. O sushi é muito, muito gostoso. Dá vontade de comer mais. Dá. Cuidado que tu não tá segurando no... Do forno. Isso aqui é gostoso. Tipo, não é ruim. Mas eu acho que eu não comeria novamente. Tipo, pra escolher, a gente tem que comer uma pizza, um sushi, um sanduíche. Eu não compraria de novo. Mas é gostoso. Se você nunca comeu e também tem vontade de provar... Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena você comer. Não é ruim. É a seu gosto. Só que tem pimenta. É. E se você... Bele, segura de bem. Sim. Se você come e gosta, deixe seu comentário nesse vídeo. Já bota. Já comeu e não... Pera aí, Luísa. Bela, bota aqui pra ele. Se você já comeu e não gostou, deixe também seu comentário. Eu acho que... Pra gente... Eita, peguei o fraco de pimenta. Pra tapar. É pimenta. Eu acho que com muita pimenta eles devem botar uma pimenta malagueta em cima de brinde, né? Pra se eu provar com pimenta malagueta. É bom. É bom. Vamos dar os... É... Vamos finalizar o vídeo, né, mãe? Vamos finalizar o vídeo. Na próxima cena. A Belinha... A Belinha acordou. A Belinha não quis comer. Ela disse que não é bonito. Olha, a minha cozinheira, Masterchef, é a Isabela. E ela disse que não queria comer porque não era bonito. É... Eu vim finalizar o nosso vlog. O Bel vai comer o retinho que ainda tem. Cuidado, que tem pimenta. Eu tô bebendo água. Isso aqui, meu, ainda tá ardendo? Tá. Valeu a experiência, como eu falei, né? Valeu provar, experimentar. Porque eu tinha o sonho de comer o acarajé. Sempre que eu via, assim, em algum lugar, eu dizia, ah, um dia eu vou comer acarajé. E... Foi uma boa experiência. É, mas como eu falei, eu não compraria novamente. Não comeria novamente. Não sentia, assim, o gosto maravilhoso. É gostoso. A pimenta levanta o meu... Mas não foi tão gostoso quanto a experiência do sushi, né? Eu amo sushi. Gosto muito de sushi. Eu lembro, também, a primeira vez que eu comi açaí, que também era um sonho. Porque, assim, quando a gente vê as coisas de longe, vê as pessoas comendo, às vezes a gente até acha que é muito caro, que não pode comprar, que não pode comer. Eu lembro que, na época do açaí, eu via todo mundo comendo açaí e eu tinha até vergonha de entrar no açaí. Eu tinha vergonha de perguntar quanto era. A primeira vez que eu entrei no açaí foi com Isaías. A gente vinha do culto e a gente ficou tão envergonhado de perguntar para a pessoa quanto era, como era, que pegava. Eu não sabia nem como era. E só é difícil a primeira vez. Depois que a gente aprende, a gente vai lá e coloca na vasilha e tudo. Então, esse vídeo é até para incentivar você. Você tem um sonho de comer alguma coisa. A gente, sabe? A gente pode se dar esse presente. Não é sempre, não é todo dia. Mas se você tem um desejo de comer alguma coisa, eu quero profetizar que você vai ter condição, em nome de Jesus, de provar, sabe? De ter o gostinho, de sentir, de saber como é. Eu estou muito feliz por esse momento, porque era uma coisa que eu nem imaginava que ia comer agora. E deu certo. Eu falando com a Mirelle, consegui o contato e provei. E agora eu não posso mais dizer que nunca provei o Acarajé. Deus nos dá oportunidade. Eu sempre falo isso, vou falar de novo, porque eu sei que tem alguém que vai falar Ah, isso é besteira, isso é bobagem. Mas não é bobagem. Não menospreze os seus sonhos. Por mais que seja um sonho pequenininho. Tem até no meu dedo. Não importa se é um sonho pequeno, se é um sonho grande. É o seu sonho. Então, Deus valoriza os nossos sonhos. Eu quis gravar esse vídeo para guardar, para eu lembrar da minha alegria no dia de hoje, no meio de uma turbulência tão grande. Eu passei um dia um pouco aflita, preocupada com o que há de vir. Porque a gente é ser humano, a gente se preocupa. Mas no fim do dia, o Senhor, ele não foi só no fim do dia. Hoje eu recebi duas visitas especiais. Uma amiga veio aqui e trouxe um presente para a Belinha. Abençoou a vida da gente. A Mirelle veio agora já de noite. Trouxe o creme do cabelo. Trouxe bolacha para os meninos. Trouxe caju. Então, a nossa vida, ela é assim. A gente passa por turbulências. Mas no meio dessa luta diária, o Senhor nos dá momentos alegres. Momentos de gratidão. Para que a gente deite, bote a cabeça no travesseiro. E lembre que Ele está cuidando de nós. Então, eu quero dizer para você que tudo que você precisa é acreditar. Creia. Creia que Deus vai mudar a situação. Deus vai abrir as portas. Deus vai restaurar aquilo que foi quebrado. Deus vai te encher de alegria. E você precisa acreditar. Você não precisa ver o que vai acontecer. Você só precisa crer que vai acontecer. Eu já finalizo esse vlog agora, porque já é tarde. A gente vai dormir. E eu estou muito feliz, muito grata ao Senhor. Porque eu estou aqui nesse momento com a boca cheia de pimenta. Está doendo. E o nosso Deus, o nosso Pai, realiza os nossos sonhos. Ainda viram muitos sonhos para serem realizados. Eu creio em nome de Jesus. Estou muito feliz também, porque hoje eu conversei com a minha avó. Fazia bastante tempo que a gente não conversava. A minha avó já apareceu aqui nos vlogs. A gente está distante por causa da situação. Mas eu estou muito feliz, porque a gente conversou. E a vida é assim. Eu não sei qual é a tua situação hoje. Mas eu quero que você alegre o seu coração em nome de Jesus. E creia que as coisas vão se resolver. Vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. E o Senhor vai realizar os teus sonhos. Sonhos pequenos. Sonhos grandes. Porque o nosso Pai valoriza os nossos sonhos. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida. Vindo, vem, vem. E aí, bebê? Realizou o sonho? Eu gostei. Cadê o Luiz? Vai dar tchau. Tchau, tchau, tchau. A Belinha, a Belinha, a Belinha. Tchau. Beijo. Beijo, 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 beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo.